Para votar no Isaac O que que sendo, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19 622. O que sendo, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19. Para votar na Sorriso Maroto, é só enviar uma mensagem ou ligar para o número 19 234. O que sendo, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19. Para votar na Forlénia Ferreira, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19616. Aquele toque Porque com a canuca, nós somos mais fortes Aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque Não vai conseguir parar Aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque Não vai conseguir parar Para votar nos sonhos, basta enviar uma mensagem ou ligar para o 19-605. Chama toda a família, chama todos amigos, chama todos colegas, chama todos vizinhos. Vamos aprender a dar aquele toque, porque com a canuca nós somos mais fortes. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar. Aquele toque, aquele toque, não v KHG para, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, não v principalmente parar. Para votar na Toque Rosa, é só enviar uma mensagem ou ligar para o número 19641. Porque com a canuca, nós somos mais fortes, aquele toque, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar, aquele toque, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar, aquele toque, aquele toque, aquele toque, não vamos conseguir parar. Pé no chão, ritmo a rolar, aquele toque é festa, para aproveitar, mãos para o alto, vamos vibrar, com muita energia. Para votar no João na Angola, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19620. Chama toda a família, chama todos amigos, chama todos colegas, chama todos vizinhos, vamos aprender a dar aquele toque, porque com a canuca, nós somos mais fortes, aquele toque, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar, aquele toque, aquele toque, aquele toque, não vamos conseguir parar. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar, aquele toque, aquele toque, não vamos conseguir parar. Pé no chão, ritmo a rolar, a... Para votar na Solene da Silva, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19633. Fui. 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 Para votar no Blue, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-235. Para votar na Borboleta Branca, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-613. Para votar no Blue, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-613. Para votar no Blue, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-643. Chama toda a família, chama todos os amigos, chama todos os colegas, chama todos os vizinhos. Vamos aprender a dar aquele toque, porque com a canuca, nós somos mais fortes. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, não faz conseguir parar. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, vamos todos dançar. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, não faz conseguir parar. Aquele toque, aquele toque, aquele toque, tem que parar. Aquele toque é festa para aproveitar. Para votar no Blue, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-642. Canuca, 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 Canuca. Vamos aprender a ler e escrever, porque Naka Nunca te vê, Cuiapuê. Muita aventura e diversão, querem saber o porquê. Porque Naka Nunca te vê, Cuiapuê. A animação é 3D e o cartão é real. Naka Nunca te vê, tu és especial. Para votar no Carlos, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-632. Naka Nunca te vê, Cuiapuê. Naka Nunca te vê, tu és especial. Para votar no L.raia, é só enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-644. Cuiapuê. 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 Para votar no Super C, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19-617. Cuiapuê. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para voltar nos três toques, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 1631. Música E quando o molho acaba, o funge vai a meio, não quero nem saber, o prato tem que voltar cheio. Música Para votar na RED, é só enviar uma mensagem ou ligar para o número 19238. Música 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 Para votar no Blinemario, basta enviar uma mensagem ou ligar para o número 19639. Música 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 Música